Então, a gastroenterologia infantil e a hepatologia são doenças que tratam do trato gastrointestinal na infância, da criança. Então, são doenças desde a boca, esôfago, distúrbios de deglutição, estômago, as gastrites, as doenças intestinais, má absorção, diarreias, alterações, distúrbios da evacuação e doenças da parte da hepatologia, que trata do fígado. Então, são doenças do fígado, vesícula biliar, pâncreas. Geralmente, os pais já procuram o seu consultório diretamente ou eles vêm encaminhados pelo pediatra? Tem as duas situações. Algumas situações a mãe já sabe, tem um distúrbio de evacuação, então a gastroenterologia pode auxiliar. Mas a grande parte dos casos, como é uma subespecialidade, acaba sendo encaminhada por colegas. E no caso específico das alergias, que são os casos mais comuns, digamos assim, os pais já percebem logo no primeiro momento, quando bebê ainda, como é que funciona essa percepção dos sintomas, quando que começa esse quadro? Então, a alergia alimentar, o que ela é, assim, para a gente definir? Ela é uma reação alterada no meu sistema imunológico à proteína de um alimento. Como eu tenho essa reação alterada à proteína desse alimento, ele não reconhece o meu organismo, então é como se fosse um corpo estranho. Essa reação, ela pode ter uma gama diversa de sintomas. Então, desde sintomas respiratórios, uma criança que chia, que tem sibilos, que tem infecções repetidas, otites, sem uma melhora importante do quadro, até uma criança que vomita, uma criança que tem diarreia, fezes com muco, fezes com sangue, né? O sangramento nas fezes no bebê assusta muito, é uma causa muito frequente da alergia. Então, tem toda essa gama ampla e as manifestações dermatológicas também. Muitas vezes a gente não associa, né? Nós que somos leigos, por exemplo, uma questão respiratória que possa se tratar aí de uma consequência de uma alergia alimentar. Então, isso pode acontecer, acontece com frequência. Sim, acontece com frequência, porque é um diagnóstico difícil. É um diagnóstico clínico, um diagnóstico pela história, pela evolução do que essa criança está apresentando. E tem essa gama ampla, né? Ela pode manifestar alterações em vários tratos. O trato digestivo, o dermatológico, o respiratório. É o organismo como um todo, né? Na alergia alimentar, ele é acometido. E quais são os alimentos que mais causam aí? Que são as fontes de alergias? Então, as alergias, os principais alimentos envolvidos são o leite de vaca, que é o principal na infância. E o ovo, a soja, crustáceos, castanhas. Todos esses alimentos são os mais frequentes. Pode ter alergia a qualquer alimento, que tenha proteína. Eu preciso ter uma proteína para ter a reação imunológica a ela. Mas os mais envolvidos são esses. O ovo, o soja, o leite de vaca é o principal na infância. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma situação em que a mãe amamenta o seu filho. Então, ela só vai perceber isso quando a criança já for maior. Porque enquanto ela estiver amamentando com o seu próprio leite, não tem esse problema. É, não existe alergia ao leite materno. Só que a criança que está exclusivamente no peito, em ser materno, mesmo assim ela pode desenvolver alergia alimentar, apesar de ser mais raro. E do próprio leitamento ser um fator de proteção, pode acontecer dela apresentar a alergia. Por quê? Não é o leite da mãe, mas o que a mãe consome, passa via mamária para o leite. E aí sensibilizaria e desencadearia a alergia alimentar. A alergia. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Mesmo que a criança não receba alimentação ainda, fora o leite materno, ela pode ter uma manifestação já de alergia. Pode. Mesmo em aleitamento materno exclusivo, nunca tendo sido exposta ao leite de vaca, pode acontecer. Mas é muito mais raro. E a gente até ressalta que o que eu posso fazer para evitar que o meu filho tenha alergia alimentar, um fator de proteção, é o aleitamento materno. A incidência numa criança que é amamentada é bem menor, mas ela não é impossível. Ela pode acontecer e ela acontece, infelizmente, mas numa porcentagem bem menor do que numa criança que foi exposta ao leite de vaca precocemente, que é um dos fatores de risco. É a introdução precoce de leite de vaca antes do primeiro ano de vida, é uma introdução errônea de alimentos, uma oferta inadequada no momento inoportuno de um alimento, que eu vou acabar sensibilizando um sistema imunológico, que é imaturo ainda, e aí desencadear a alergia. Existem alguns alimentos, então, que a mãe não deve dar para o bebê, por exemplo, pode evitar e deixar para dar mais tarde, nessas questões alérgicas. Sim, o leite de vaca mesmo. Então, priorizar o aleitamento materno ou fórmulas infantis específicas, no caso de impossibilidade de amamentar. Então, é interessante a gente diferenciar bem, né? A alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Alergia à proteína do leite de vaca, para eu ter uma alergia, eu preciso ter uma proteína. Então, o meu sistema imunológico, ele reage contra uma proteína. Ele pode ter vários sintomas de qualquer órgão. Então, sintomas de pele, sintomas respiratórios, sintomas digestivos, diarreia, vômitos. A intolerância à lactose não é uma alergia. Ela é uma reação do organismo ao açúcar do leite, ao carboidrato do leite, que é a lactose. Então, não é o sistema imunológico que reage. E o sintoma da intolerância é só gastrointestinal, uma distensão abdominal, uma dor, uma diarreia e só. A alergia dá na infância, no bebezinho. A intolerância à lactose são mais adultos, mais idosos. Então, tem toda essa diferença. Agora, uma criança que, porventura, tiver intolerância à lactose, que é menos frequente do que a alergia na infância, esses produtos, hoje em dia, tem uma ampla gama, né? Tanto pra alergia mesmo, quanto pra intolerância à lactose. Então, tem uma... diversas opções aí no mercado e a gente tem que ficar de olho também, porque a gente tem que ver qual que é a porcentagem da lactose, porque um leite sem lactose, ele pode ter um pouco de traço ainda, né? De lactose. Então, até isso, na educação dos pais, isso é muito legal, fazendo alergia alimentar, na intolerância à lactose, orientar bem esses pais pra eles terem conhecimento e é um aprendizado contínuo, junto com a gente, junto com o profissional de saúde. Porque ele tem que aprender a ler rótulo, né? A ver os ingredientes, a ver qual que é a marca melhor e tudo mais. Isso é muito importante.